Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em fraglante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como permitissem interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, junto com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Bem, o Evangelho desse domingo, nos convida a refletirmos, sobre como nós lidamos com o nosso pecado, mas principalmente, como nós lidamos com os pecados dos outros. É interessante, como mostra a preocupação das pessoas, com os pecados dos outros. Mas não é porque elas querem se preocupar com o outro, para o bem do outro, não. Mas é porque elas querem ver a morte do outro. É interessante, quando nós olhamos essa passagem, os mestres da lei, ou seja, aqueles que entendiam muito de Deus, entendiam muito do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, especial, o Pentateuco, entendiam muito, sobre tudo isso. E ainda assim, eles queriam usar a lei de Deus, para matar. Ou seja, o pecado por si só, ele já mata, mas eles queriam matar também o corpo, e tirar dela a oportunidade de seguir, e de ser perdoada. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós devemos nos perguntar, quantas vezes será que nós não agimos como esses mestres da lei, que dizemos saber muito sobre Deus, sobre a Bíblia, mas no entanto, a gente usa isso ao nosso bel prazer. E esquecemos de fazer a experiência de Deus, através do Seu Filho Jesus, que exatamente nos mostra a face de um Deus de amor, e não de um Deus que usa as leis para matar. As leis devem ser leis que nos sustentam, e que nos fazem caminhar. No Primeiro Testamento, nós temos 613 leis, que os judeus usavam, para dizer o que eles podem ou não fazer. Inclusive, 365 leis destas, eram leis de proibições, proibindo as pessoas, não façam isso, não comam a carne de porco, não trabalham no sábado, proibindo as pessoas. E o todo o resto, dizendo o que é que era obrigatório de ser feito. Depois, nós temos 10 mandamentos, mas aí Jesus vem e resume tudo isso, em um único mandamento, que é o mandamento perfeito, que é o novo mandamento. E ele diz, Eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Quando nós colocamos como um crivo, o pecado dos outros, passando pelo amor, a gente descobre a misericórdia que o amor nos ensina a viver. Porque sem a misericórdia, e sem o amor, a gente faz como os mestres da lei, que pegam papéis, escrito o que deve ou não ser feito, esfregam na cara do fiel, daquele que quer seguir a Deus, e diz, você não pode comungar, você não pode vir à igreja, você não pode não sei o que, você está em pecado, excluem as pessoas. Nós não temos o direito nenhum de dizer quem pode ou não aproximar-se de Deus. Não temos direito nenhum de dizer quem é que pode ou não estar na igreja. Na verdade, quanto mais pecadores somos, mais necessitados de Deus nós somos. E no entanto, nós vemos o oposto em muitas igrejas, em muitas comunidades, em muitas pessoas, quando não até padres, pegam as pessoas que são pecadoras e as expulsam, as discriminam, as dizem que não são dignas de estarem ali, mas na verdade, meus irmãos, é como nos diz a música, com muita sabedoria, elas nos diz, A gente não comunga porque é digno. A gente não tem vida porque nós somos dignos. É por pura graça de Deus. Aliás, a nossa salvação perpassa pela graça de Deus e não pelo nosso mérito. Salvação não é meritocracia. Assim como essa mulher, ela não é salva por Jesus porque era mérito dela. Não. Mas é porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Já nos diz muito bem a Bíblia. Onde abundou o pecado, ali superabundou a graça. Então, meus irmãos, não fechemos os nossos olhares e dar atenção apenas aos pecados. Ela estava em pecado. Era claro. Mas, no entanto, Jesus mostra uma nova ótica. Ele dá a vida para ela. Deixa com que ela viva para que ela não peques mais. Está vendo? O pecado não pode nos levar à morte. Jesus sempre nos dá a oportunidade da vida. Claro que isso não é motivo da gente relativizar e dizer Ah, não. Então eu vou pecar porque Deus sempre perdoa. Não. Ele sempre perdoa porque Ele é amor. Porque a gente precisa do perdão. Mas a gente não pode caminhar por essa ótica. E tem uma coisa interessante que salvou a vida dela e que pode salvar a nossa diante dos outros. A primeira coisa que eles fizeram é olhar apenas para o pecado dela e esqueceram que eles também eram pecadores. Alguns exegetas dizem que, na verdade, Jesus estava no chão escrevendo os possíveis pecados que cada um ali teria cometido. Então, quando Ele falava, Ele escrevia os pecados e aqueles que estavam à volta observavam e viam realmente que eu não sou tão puro assim para poder condenar alguém. Meus irmãos e minhas irmãs, ninguém é perfeito. A santidade não perpassa pela perfeição. A santidade perpassa pelo mesmo caindo, mesmo errando, mesmo pecando, ainda assim ter forças para continuar no seguimento de Deus. É aí que está o segredo da fé cristã. Se a gente tentar ser perfeito, a gente vai querer ser Deus. E Deus não nos criou para que nós fôssemos deuses também. Nós devemos almejar a perfeição, mas viver a realidade. Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós sabemos que eles já pecaram. Não adianta olhar e dizer não, esses santos nunca tiveram um momento de pecado, um momento de queda, me desculpe, mas eles tiveram sim. Mas o que torna santos eles não é o fato de terem ou não pecado, mas é o fato de sim terem entregado toda a sua vida em nome de Deus. Sem reservas. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a própria vida em nome do reino de Deus, esse vai ganhá-la. Então, meus irmãos, vamos doar a nossa vida. Vamos entregar aquilo que somos a Deus e parar de julgar e condenar os outros. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Deus é o único que pode fazer um julgamento sobre nós. nós não temos o direito de olhar para alguém e dizer que fulano não é digno de algo. Porque, na verdade, quem não vai ser digno vai ser a gente por nos sentir no lugar de Deus, que, aliás, é um dos grandes pecados é querermos ser Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olhamos para a nossa vida e observemos como é que nós nos relacionamos com o pecado e, principalmente, como é que nós nos relacionamos com o perdão. Porque perdoar alguém e acolhê-lo é um sinal de Deus no nosso meio. Porque não adianta nada a gente rezar belamente o Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, na hora de perdoar a quem nos tem ofendido, a gente não perdoa. Então, vamos ser fortes nisso e dedicados. Rezemos por aqueles que pecam. Rezemos por nós, afinal, que também somos pecadores. Para que todos nós possamos seguir ouvindo o que Jesus falou. Vai, não peques mais. Mas, e ainda assim, se nós pecarmos, não vamos desistir desse Deus de misericórdia, desse caminho de luz e dessa vida de amor. Fiquemos em paz. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto